Fala galera tutodons na área que é o JuSubZero com mais um vídeo aula é galera eu tô vendo aí tá nos comentários do YouTube que tem muita gente aí que está jogando é utilizando o controle sem fio tá o analógico fio no PC e o analógico está investido tá vai utilizar o da direita ele está configurado pelo da esquerda para fazer isso vai baixar um aplicativo que eu vou estar deixando aí na verdade é um conjunto de aplicativo mas nenhuma delas tem instalações tá ou seja você não vai instalar nenhuma o que você vai fazer baixou descompactou se você não sabe como descompactar na descrição do vídeo tem um link que vai te mostrar tá então vamos lá pega todos esses arquivos aqui 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 copia e vai para a pasta de instalação do seu game tá no meu caso eu vou colocar no Resident Evil HD Remaster Remaster perdão não remake remaster eu já sei o local de instalação dele então eu vou lá tinha aí você vai colar ele na pasta do game todos esses arquivos pedir para substituir aqui você pode substituir tranquilo fazer isso para todos os arquivos aqui você vai já solucionar dois problemas o seu seu controle não tiver vibração você vai dar um clique aqui em x input test tá ok aqui você pode estar configurando a vibração ver se vai vibrar o seu controle tá ok meu vibrou aqui aqui em cima esse é o mais importante ó x 360 é o emulador de controle do xbox 360 tá agora veja aí se tá tudo ok ó olha só tá vendo tudo que eu tô apertando aqui tá aparecendo lá tem que aparecer lá então o botão seu tá com defeito não só ou então você mesmo você mesmo pode tá configurando aqui ó você pode também tá emulando alguma dessas configurações aqui mas o que não é aconselhado tá lembrando que aqui em cima tem que ficar verde tá ok ficar verde mas provavelmente ele já vai configurado para você igual no meu caso eu não vou mexer porque já tá configurado então não se mexe em time que está ganhando então essa galera espero que tenha ajudado vocês aí tá se gostou deixa o like no vídeo caso que inscreva-se no canal e inscreva-se no canal lembrando mais uma vez que o link para download está aí na descrição do vídeo muito obrigado e fui e aí 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 E aí